Pessoal, então aqui nós vamos ler da poeta maringaense Railda Mação Cardoso Cartas de Evito que Perón não leu Abrimos aqui aleatoriamente a páginas 30 e 31 Vamos ler página 30 Rede na varanda Corremos em busca de sonhos Às vezes encontramos hipocrisia Corremos atrás de dinheiro E podemos gastá-lo num dia Com um amor que não existia Com o passar dos anos e anos Percebemos que podemos viver Sem a correria do dia a dia Chegamos à conclusão de que Somente uma rede na varanda Com apenas dois lugares bastaria Uma salva de palmas para a Railda Com licença também dos amigos presentes Vamos ler um poema do José Bidóia O poeta das estradas Também maringaense Seria aqui um encarte Vestibular do amor José Bidóia Se você renunciou às tentações Se você renunciou às tentações Sepultem a hipocrisia E fez da vida Uma passarela para chegar a Deus Se suas mãos calejarem Ajudando-se o primão da planta a acolher Se você chorou a emoção ao dividir os frutos Com os carentes até o coração derramar felicidade Se você só levanta os braços Em gestos foliais Só estende as mãos para cumprimentar e amparar Se todas as vezes que abre a boca Deus sorre Se toda vez que sorre Sorri Sorri É isso, bem corrigido Se toda vez que sorri Leva a ternura e esperança Se aceita a presença com dignidade Glorifica o passado Em referência ao futuro Se respeita o destino Sente fascínio pela natureza E pratica a fé O perdão e a fraternidade Se seus sentimentos São sementes de justiça, bondade e paz Parabéns Acaba de passar No vestibular do amor Agora é só caminhar com humildade E esperar a chamada Para a primeira aula Na faculdade divina Acabou de chegar também O presidente do grupo geração 7 Edivan Arlen Carvalho Bom dia Esteja a vontade Está gravando Se fica aí Se vem ver Fica em ver Senão você não aparece lá na cama É De lá De lá Para a internet Para a internet Seu pé É para você Se o que interessa O que é bonito Por favor Seu Mas aqui tem O Wi-Fi O Wi-Fi Tem O Wi-Fi O Alguém Mais alguma coisa Eu vou ver Eu tenho um assunto Pedindo aí Olha Eu tenho um compromisso agora Eu queria pedir licença a todos Para ir saindo de mansinho Correto Saindo pelas beiras Eu sou mineiro Eu estou meio parado Com os ensaios Porque Eu fico correndo Para fazer ensaios E É difícil Um apoio total A gente tem um É isso É difícil É muito difícil É muito difícil A gente vai na casa do cara Convida o cara O cara vem fazendo onda Para vir até a gente A gente prepara tudo A gente está Eu tinha que trazer vídeo Trazer dessa conta aí De São João Eu estava fazendo propaganda Puxando caixa de som Para o ouvido A gente tem que ir mais acordo É O que você faz divulgação Para o grupo seu É O grupo não 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 pode dizer É Eu mesmo É a dúvida Certamente De Amorelli Maceiós Do outro lado da história Entendeu Mas a Viola É uma coisa Que a gente leva A parte É do povo Então é uma participação O que você quer contar Verso e prosa O que quiser falar Piaza Que está aí O grupo Viola Através do SPJ Está aí É É Eu vou resolver aqui A Elson Briona Vice-presidente da Sociedade E todos já sabe Mas o pessoal de fora Às vezes não sabe A Sociedade despoeta Jadaense A Campa É Dá apoio Ao grupo Viola de Ouro Coordenado pelo Tião Moreno É Está meio parado Porque ele viaja muito Para São Paulo Porque ele faz dupla Com o irmão dele Chamado Maceió Tião Moreno e Maceió E equipe É E equipe E também de São Paulo A capital Ele viaja lá Para Viçosa Em Minas Gerais Nas rádios Eles Publicaram Já fizeram CD Então ele É a correria dele Agora ele é o coordenador Do grupo Viola de Ouro Está meio devagar Quase parando Mas vamos dar uma reanimada Esse ano Se Deus quiser Fazer convite E tal Que era um sonho Que nada florence Porque eu posso O Brasil E outra é Não pode morrer Onde o São Paulo Que está preparando Ele está preparando Para levar O show em bairro Sim Entendeu Com transmissão Da Rádio Mais EPS Mês que vem Eu vou na 8 Porque existe um telefone Que pega 40 quilômetros Tem a base central E você pode ir 40 quilômetros Aonde estiver Ele pega Entendeu Então seria muito bom Como a gente levar O show em bairros Sim Tranquilo É A sociedade Espera estar aí Para dar Precisaria ter Uma linha De telefone Lá no local A gente já levava O aparelho Chegava lá Montava na hora Tem que aproveitar O aparelho Não podemos parar Não A gente vai ver Isso aí A mais A gente vai ter Uma coisa Eu venho lá Que eu ia chegar A Terezinha A Terezinha de Marais Moraes Vai falar Alguma coisa Hoje é dia Da poesia Falar uma simples coisa Desejo para todos Saúde Paz Sucesso E muita alegria É isso aí O Tio Moreno Não está gravando Pode falar besteira Pode falar Uma coisa certa Está gravando Vai O pessoal tem que Acelerar Mas o principal Sim Não Ninguém vai sair daqui Quando comprar Eu vou comprar dois De jantar Da mulher Pode falar Jantar grego Mas não é Não é grego É só a dança Só a dança E a apresentação Que é grego Nós temos prato grego Mas não podemos fazer Todos os pratos grego Porque o brasileiro Vai gostar mesmo Então nós temos que fazer Ah tá E quanto custa? Trinta reais Trinta reais Então eu vou ficar com dois É dia vinte e cinco Agora Passando essa parte A outra É Para a minha Rádio Patrônia Bete E para a professora Marli Soni Porque uma Só vai com a outra Só vai com a outra Vou comprar três Vou comprar Você não pode Você não pode Você conhece Tudo Certo Então CD para divulgar Para tocar Quantas pessoas Tem Sete Falou Dois Um Nós estamos de oito aqui Nove com você Dez com Deus Então fala Alguém fala um número Aí só tem Dois CD Ah É Tá um número aí Tá aqui Tá aqui a sequência Aqui né Ah é Hoje é o dia das cadeiras Hoje é o dia das cadeiras Viu pessoal Quem não assinou ali Eu não Assina ali Viu lá que você concorre Riu É É E aí Vamos 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 Acabou O Terezinha Terezinha Vê aí Antes de mim É a Brionne Que número é a Brionne Não Não pode Não Tem que falar Não Não Vamos fazer o sorteio Para ficar mais Deixa gravando Deixa gravando Deixei Não A Elza Brionne Que número é aí Meu Deus do céu Terezinha Não 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 O número lá A Brionne O número O número O número de ordem O número de ordem O número de ordem A Elza Brionne Que número é A Elza Brionne Onde é de cima Para lá Que vai saber Quanto é Não Não Aqui Número de trinta e cinco Guarda aqui É que ele vai Trinta e seta Trinta e oito O número é o que? Trinta e nove O número é ele Quarenta e um Quarenta e um Três, seis, seis O Elimão não assinou Ali Eu assino ali Quarenta e dois Já tem quarenta e um Quarenta e dois Porque não Cinquenta e um Ah, Ivanil não tinha assinado Então quarenta e três Então tchau Aí Então tá, vai com Deus Vou sortear os dois Ganha quem ganha Tchau Tchau, sucesso Obrigado Tchau Já tô divulgando aqui Tô fazendo a divulgação Não, pode ficar Eu tô colocando aqui na frente Pra fazer um CD Tchau Daqui a pouquinho feio vai ser no final. Então, antes do sorteio, nós vamos falar da amostra de poesia e artes por dia 17. Vou fazer só uma pergunta. Quem é a favor de ser dia 17 de abril, apesar da greve dos professores, apesar de um monte de movimentos sociais aí? Vamos, tira agora, tira. Vai cair uma sexta-feira. É, nós temos que fazer, já está marcado desde o ano passado, porque a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná já está no calendário lá. Entendeu? Antes eu não trabalhava, eu comprei qualquer dinheiro. Não, mas tem a noite, vai ter a amostra cedo, à tarde e à noite. Isso, não é noite. Dia 17 de abril, quem erga a manutenção 17 de abril, que erga a mão? Ainda tem um mês e três, quatro dias ainda. Então, nove de poesias e artes, vai ser varaz, vai ser pequenas peças até atrás e etc. Então, está mantido. Espera um pouquinho, vamos lá. Hoje é 14 de março, dia 17 de abril, nós temos aqui um mês e pouquinho. Um mês e três. Um mês, tá. Então, assim, vai, isso aqui está muito corrido. Por quê? As escolas estão começando agora, os colégios estaduais estão começando agora, não se faz tudo bem, né? Mas assim, os estaduais estão começando agora, eles nem se organizarem, vai demorar mais um mês, e os alunos estão assim, tudo do outro, né? Tudo fora do lugar, né? Então, você acha que o professor, eu me ponho no lugar lá, eu não teria tempo pra preparar nada com o aluninho pra participar disso, e eu sei que muito, o professor vai me ver isso. Pensa bem. Pensa bem em tudo isso, gente. Vamos pôr as coisas certas, porque dá tempo ao tempo. Pois é. Eu já tô me vendo assim, eu tô sem ela agora, mas tudo bem, a gente sabe como é que é o negócio. Eu entendo, eu entendo essa situação. Eu não teria tempo agora, se fosse entrar agora, pra organizar qualquer coisa ali, com um aluno tal, pra esse dia. Porque, ou tudo, né? Isso aí é... Porque essa decisão se segue de hoje aqui, porque veja bem. Eu estou com um problema grande. Grande, porque veja bem. Eu estou com os diretores, com os professores, agora, tá? Conversar com os professores, por ver, antes. Não, não é conversar com os professores, a gente sabe, eu sei que a gente gosta de a situação de dentro do colégio. A maioria, a maioria, a maioria, a maioria, a maioria do dia depois. Quantos são os professores da Duarte? Que a maioria, a gente, eu vou fazer uma pretenda, essa atual, lá. Pra Armosa. Pra Armosa. Pra Armosa. Pra Armosa. Pra Armosa. Pra Armosa. Se na hora, oi oi. lá, oi 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 oi. Nosso also, oi oi. Carclicão. E... E... C5, né? É, porque veja bem. Se a gente transferir... Se a gente transferir essa data, adiar essa data, 17 de abril, vamos comprar, maio, tudo bem, não tem problema. Eu acho que devemos até fazer uma Contação agora Mostra poesias e artes Vai ser no anfiteatro Aqui, ó Vai ser na Praça do Café Não, não vai ser no Salão Proquial Que é muito bom lá e tal Mas no lugar próprio É em Casa de Cultura É em anfiteatro E aqui na Praça do Café Porque isso tudo depende De oficializar a Prefeitura reservando espaço E também disparar e-mail Para as escolas, não só de jantar Da região Então, por isso que eu falo Se nós, de mulher, nós usemos assim Nós temos cinco palestras estaduais Os outros iriam e os outros Estaduais, tudo em cinco Deixa lá mesmo E que todos estão na mesma situação Certo, então Você acha que Ou nós, vocês daqui Um mês depois Então vai ficar Para Última sexta-feira de maio Dá um tempo Para os colégios Última sexta-feira de maio O que vocês acham? Um mês depois Que a data é envolver Tem que ver também Se não quer Um evento Porque nós Vamos cuidar Isso aqui Nós fazemos Isso aqui É 25 Não dá Por causa do casamento Noitado Então tem que ver Se tiver Um apoio Aqui Tem um evento Que é um evento Importante Não adianta fazer dois Certo, certo É, mas aí tem que sair Esses homens Para mim Poder mandar e-mail Para mim Mandar vídeos Para mim Para a Prefeitura Reservando espaço 29 de maio É a última sexta-feira Eu acho que não tem também É, dia das manhã É segundo domingo de maio Então, por que fazer No dia de semana A morte de poesias e artes? Por que? Se fazer sábado e domingo Os alunos vão Os professores têm que descansar Não é verdade? E dia de semana E dia de semana Conta com o ponto Conta com o É A atividade é essa classe, gente É Sem medo de Ah, nem foram Inicialmente Fazer uma apresentação Que faz Não importa Então ficou Para o dia Me parece A última sexta-feira de maio Provavelmente Dia 29 de maio É, 29 ou 28 Ou 30 É, não tem um É Primeira sexta-feira Aqui, ó Primeira sexta Ó Baixada Ó Mai O feriado é Primeiro de maio 29 e sexta-feira Então dia 29 É na sexta-feira É na sexta-feira Então está confirmado Então tá Deixa aí assim Já pra Como se fosse Não Nós temos que ir pra casa Quanto antes Amanhã Segunda-feira mesmo Já vou Reservar lá O auditório Ou o anfiteatro No São Paulo Na Praça do Café E disparar E disparar Para as escolas Se conseguir Aqui É bem Que não A Casa da Cultura Não A Casa da Cultura Fica descartada Porque só tem Cadeira E tem um palco lá E precisa De baralho De poesia Apresentações E aqui Tem 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 embaixo Tem o barco Tem embaixo Tem as cadeiras É É É É É Eu falo Falando pra câmera Legal Pelo Isso Pelo agrépito Do Estado Tudo Tá 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 O Grupo Geração 7 Estava Para Oferecer Algumas Atividades Então De não Atar Para as escolas Deu Para nós Sim É É É Isso Eu disse Eu disse Não poderá Não fazer nada Por isso Que o grupo Está fechado Só dá Só a direção Pois é Aí as aulas Começaram Quinta-feira Passada Agora O Grupo Geração 7 Tem que Voluntar A aula Violão Estreito de dance Desenho Aulas de poesia E arte É É É Mesmo É Mesmo Não Foi É Convocado Nada Mas É É É Obrigado.